Olá, bom dia, boa tarde, melhor dizendo, é a força do hábito, mas que bom estar aqui com vocês até as 3 horas da tarde com muita informação. Nesse sábado ensolarado, aqui em Salvador, também a Bahia, o sol vai predominar hoje, dia 27 de março. E eu já quero trazer aqui os nossos destaques de hoje, viu? Vamos mostrar que após bandidos explodirem caixas eletrônicos instalados dentro de uma farmácia, ontem em Boa Vista de São Caetano, mais uma ação violenta foi registrada hoje, só que dessa vez em Cajazeiras. Um grupo criminoso explodiu uma agência bancária, moradores registraram o momento da explosão e do intenso tiroteio promovido pelos assaltantes. Iremos trazer todos os detalhes dessa ação criminosa aqui em Salvador. E uma festa clandestina com mais de 200 pessoas foi encerrada nessa madrugada em uma casa de evento localizada em Santa Mônica, aqui na capital. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, o espaço estava exercendo atividade sonora irregular e teve os equipamentos aprendidos e foi também interditado. No espaço foram localizados homens e mulheres sem utilizar a máscara de proteção e com consumo de bebida alcoólica. Olha só o trabalho de fiscalização da CEDUR, já já vamos trazer também os detalhes dessa casa que estava aí com essa lotação, promovendo show e espetáculo fora de época, em um momento de medidas restritivas aqui em Salvador e em diversas cidades do nosso estado. Vamos mostrar também, vamos atualizar como é que está um grave acidente, as informações sobre esse grave acidente envolvendo um ônibus na noite de ontem aqui em Salvador. Uma pessoa infelizmente terminou morrendo após ser atingida pelo coletivo e outras ficaram feridas. De acordo com a polícia, o acidente foi provocado por bandidos que ameaçavam o motorista do ônibus. Foi mais um coletivo vítima dessas ações criminosas aqui na nossa cidade. Uma pessoa terminou morrendo, outras ficaram feridas. Foi preciso mover aí várias equipes do SAMU para prestar assistência médica a essas vítimas. Vamos mostrar também o desdobramento desse acidente, como é que estão os passageiros, como estão as vítimas desse acidente grave ontem à noite aqui em Salvador. Ainda vamos falar sobre vacinação contra a Covid-19 após a chegada de novas doses do imunizante. Começou hoje a vacinação de idosos com 67 anos ou mais. Amanhã já teremos também a vacinação do público com 66 anos ou mais. E agora eu já quero repercutir aqui a morte de uma criança de 9 anos de idade. Ontem à noite no Vale das Pedrinhas, aqui em Salvador, a polícia já investiga esse caso que chocou os moradores do bairro. Quem está lá é o repórter Henrique Terra, acompanhando, né Henrique, um protesto aí dos moradores após a morte dessa criança de 9 anos de idade. Boa tarde para você. O que é que os moradores dizem sobre esse fato? Muito boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Falamos ao vivo aqui da Avenida Jurací Magalhães, que neste momento está interditada por causa deste protesto.